Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Luisa Buarque, doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A Luisa realizou o pós-doutorado na Universidade de Paris Sorbonne, também na Universidade de Coimbra, em Portugal, e foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Hoje, vamos conversar com a Luisa sobre filosofia, retórica e literatura grega. Primeiramente, Luisa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, queremos falar um pouco do seu interesse em Platão e dos recursos retóricos dos quais faz uso, especialmente as várias táticas apologéticas presentes na obra desse filósofo. De que modo essa estratégia está em consonância com o gênero literário da apologia na Grécia dos séculos V e IV a.C.? Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, todo mundo do PPGLM. Antes de mais nada, queria, claro, agradecer muito, muito a vocês por esse convite. É muito legal estar em contato com alunos de outros departamentos, de outras universidades, de outros programas de pós-graduação diferentes do meu. E, claro, né, é muito especial para mim o PPGLM em particular, né, por ser um programa de pós-graduação do IFIX, onde eu estudei. Eu gosto muito de manter esse contato constante. Estou dando agora um curso junto com a professora Carolina lá no IFIX. Estou muito feliz, fico muito feliz de, quando tem oportunidade de participar de alguma banca lá, enfim, todas, todo, qualquer tipo de troca é muito instigante para mim. E eu sempre acho que eu aprendo muito cada vez que eu vou até o programa de pós-graduação de vocês, que eu tenho contato com qualquer professor, professora, aluna ou aluno daí. Então, participar desse podcast é um prazer enorme e uma honra. Obrigada. E sobre, então, a pergunta, essa primeira pergunta que vocês fizeram, que é uma pergunta que me deixou muito contente, porque ela me fez relembrar de um projeto de pesquisa que eu cheguei a começar a desenvolver, mas deixei um pouco no meio do caminho. E é muito legal poder revisitar esse projeto de pesquisa que tinha justamente o título de Platão e as Apologias e que focava nessa questão não só... Porque a pergunta fala, primeiro, dos recursos retóricos utilizados por Platão, e eles são muitos, mas o projeto focava justamente no que vocês mencionam na segunda parte da pergunta, que são as táticas apologéticas. Só para começar fazendo uma pequena diferença, a gente pode pensar em recursos retóricos como um grande guarda-chuva do qual fazem parte as táticas apologéticas. Ou seja, as táticas apologéticas me parecem ser uma espécie de subgrupo dentro dos vários, amplos e diversificados recursos retóricos que Platão utiliza. Então, acho que pensar nos recursos retóricos já é superinteressante, porque a gente tem uma crítica muito forte de Platão à retórica, ou a uma certa retórica, mas a gente tem também em Platão o que a gente costuma chamar das várias contradições performativas, aquela velha história de que Platão critica mimesis, mimetizando, e coisas desse tipo. Então, a gente pode pensar que só o fato dele criticar muito fortemente uma certa retórica ou alguns tipos de retórica não significa que ele não possa fazer uso de algum tipo de retórica também, claro. A gente pode pensar num primeiro caminho que, no Fedro, Platão fala de uma retórica filosófica, então ele pensa a possibilidade de entender a retórica como um recurso filosófico também, desde que essa retórica esteja em consonância com as finalidades filosóficas, a gente pode dizer grosso modo, não quero entrar muito nesse caminho, mas só estou tentando fazer uma introdução. Então, a gente pode pensar que não há uma contradição aí, uma vez que Platão abre explicitamente a possibilidade de haver uma retórica filosófica, então a gente poderia pensar que os recursos retóricos de que ele faz uso são aqueles que estão em consonância com a retórica filosófica do Fedro, por exemplo, mas não é só isso, eu acho que é mais do que isso, acho que Platão também faz algum tipo de uso de recursos retóricos que podem entrar no material criticado por ele mesmo, e aí a gente pode pensar numa certa contradição performativa. Isso não significa que essa contradição não se dissolva, de alguma maneira também. Então, o que eu tentei começar a pesquisar foi justamente como que Platão utiliza especificamente táticas apologéticas, ou seja, táticas que alguns documentos históricos que a gente possui até hoje, eu acho que o que mais me chama atenção, eu poderia dizer, é a defesa de Palamedes, do Górgias, por exemplo, a gente tem aí a apologia, a defesa, ou seja, um texto que, claro, é um exercício retórico, é uma prática de se exercitar em como defender alguém, como defender uma figura, então o chamado sofista Górgias pega uma figura mítica, uma figura que faz parte lá da história da Guerra de Troia, de um passado longínquo, e se exercita na arte, digamos assim, ou na técnica de defender essa pessoa por meio de um discurso apologético. Então, eu estou citando a defesa de Palamedes porque é um texto que tem um parentesco forte com a apologia de Sócrates escrita por Platão, tem algumas pessoas que trabalharam isso, existem artigos defendendo isso de uma maneira muito clara, eu acho que a gente pode considerar como um ponto de partida mais ou menos bem estabelecido esse fato de que existe um parentesco forte entre a apologia de Sócrates do Platão e a apologia de Palamedes de Górgias, e aí como pensar nisso? Então, no primeiro momento me chamou a atenção esse parentesco porque justamente a apologia de Sócrates é aquele texto conhecido porque Sócrates afirma, por várias razões, mas dentre elas, pela afirmação socrática de que ele não está familiarizado com o tribunal, ele não está, portanto, familiarizado com esse tipo de discurso que é a retórica forense, a retórica apologética forense, e que ele não vai fazer ou não vai falar, como costumam falar aquelas pessoas que têm familiaridade com esse tipo de contexto forense. E, no entanto, a gente percebe que só dizer isso já pode configurar uma tática apologética, uma vez que Sócrates de Platão não é o único que, num discurso apologético, ou seja, num discurso de defesa, de autodefesa nesse caso, é claro que é importante a gente fazer esse paralelismo, mas o paralelismo é perfeito. A autora Platão, ele escreve a Apologia de Sócrates, e nesse texto tem um personagem que supostamente está se autodefendendo no tribunal, passando para o Górgias, Górgias é o autor da defesa de Palamedes, e nesse texto ele escreve, ele constrói um personagem que supostamente estaria se defendendo de uma acusação não exatamente num tribunal, porque ele está ali diante de um... É uma situação histórica, estaria ali diante dos chefes, digamos assim, dos mais importantes dentre os gregos, mas existe um paralelismo que a gente pode fazer bem forte, tem os dois autores por trás, mas quem fala no texto são os dois personagens. Mas, então, voltando para o que eu estava dizendo antes, o próprio fato de Sócrates declarar que não está familiarizado com essa situação já é um topos retórico. E existem outros topos retóricos de que o Sócrates de Platão também faz uso, ou seja, Platão, enquanto autor, faz essa brincadeira. E, no entanto, eu não chegaria a dizer que isso é uma total e completa contradição, uma vez que, ainda assim, eu acredito que os topos, ou os lugares comuns retóricos que Platão faz Sócrates escolher utilizar, faz Sócrates empregar, são lugares comuns retóricos que não deixam de estar em consonância com a sua finalidade, com a finalidade última da sua defesa, digamos assim. Então, o que é interessante é que a gente tem esse texto de apologia, um texto que se encaixa nessa modalidade retórica, como eu disse, a retórica, os recursos retóricos podem ser um grande guarda-chuva e as táticas apologéticas estão ali dentro, são um subgrupo desse guarda-chuva. Então, a gente tem esse texto que se encaixa perfeitamente bem em vários aspectos, não estou dizendo que Platão não seja inovador, também é importante dizer isso, porque senão parece que eu estou falando que simplesmente Platão repete recursos já explorados antes dele, me parece que não, me parece que ele explora alguns recursos existentes, pré-existentes, mas também propõe outros, ele também parece inovar, é claro que é difícil dizer o quanto que tem de cada coisa, porque a gente não tem um material tão vasto, tão extenso assim, para exemplificar o que era produzido pré-platonicamente, mas parece que também a Apologia de Sócrates influencia outros materiais retóricos, apologéticos, posteriores a Platão. Então, de alguma maneira, a Apologia de Sócrates de Platão, sem deixar de fazer parte desse corpus, dessa obra platônica que tem uma certa unidade, apesar de toda a diversidade interna, tem uma certa unidade filosófica, eu acho que a gente pode dizer isso, então, esse texto não deixa de estar inserido nesse corpus, mas também não deixa de estar, e eu acho que essa que é a graça desse texto, ele também não deixa de estar inserido numa tradição a qual Platão vai, em vários momentos, se contrapor, né, ele consegue magistralmente fazer essa composição, e a partir desse texto da Apologia de Sócrates, é o que me chamou a atenção quando eu estava me debruçando um pouquinho mais sobre essas chamadas táticas apologéticas, foi que em outros diálogos platônicos que não, que em princípio, pelo menos, não seriam dotados dessa característica apologética em sentido forte, ou pelo menos não primordialmente, porque não são encenados num contexto forense, e não tem como finalidade explícita ou princípio fazer algum tipo de defesa da personagem de Sócrates, né, porque na Apologia de Sócrates tudo bem, é um personagem que está sendo acusado de três crimes, tem a pena capital sendo discutida, tudo isso, mas tem outros contextos em que isso não está acontecendo, e, no entanto, me chamou a atenção, como eu ia dizendo, o fato de que a gente também encontra, dentro desses outros contextos, acusações e defesas, e, para não ficar muito solto, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o exemplo da República, eu poderia pensar outros, mas um sobre o qual eu me debrucei bastante foi o livro 6, quando o Adimanto faz um desafio a Sócrates, que é uma acusação à filosofia, aí ele vai perguntar a Sócrates, por que que, então, já que o filósofo é maravilhoso do jeito que você está falando aqui para a gente, por que, então, que os filósofos têm fama de serem, na melhor das hipóteses uns inúteis e na pior das hipóteses perversos. Esse me parece ser um desafio que é uma acusação, que mobiliza uma acusação frequente. E Sócrates vai, então, dar uma longa resposta que, embora não seja, nem de longe, uma apologia no sentido tradicional do termo, precisa fazer uso de recursos apologéticos, ou seja, precisa defender, se defender, ou defender a filosofia, se defender, se a gente estiver pensando que ele é um representante da filosofia ali, mas, pelo menos, defender a filosofia dessas acusações, defender os filósofos dessas acusações. Elas são, até certo ponto, personalizadas. E um outro contexto também que me passa pela cabeça é o Gorgias, onde Calicles também vai fazer algumas acusações fortes contra a filosofia e contra Sócrates em particular, algumas acusações que começam, desculpem, que começam falando um pouquinho de como que a filosofia até faz bem quando a pessoa é jovem, para ganhar algum tipo de verniz filosófico, alguma coisa assim, mas que, quando a pessoa passa tempo demais dedicada à filosofia, ela é corrompida, digamos assim, ela se estrague, ela fica inexperiente nas leis das cidades, fica inexperiente nos discursos, não sabe como se portar, não sabe o que fazer do ponto de vista político, do ponto de vista do coletivo, da pólise, etc. Então, também é uma acusação que vai se tornando bem forte mesmo ao longo da conversa deles e Sócrates vai ter que elaborar justamente uma defesa da atividade filosófica em resposta a essa acusação de Cálices no diálogo Górgias, essa defesa vai ser uma justificativa, ela vai mobilizar argumentos filosóficos, mas também vai mobilizar outras coisas, como até o mito, então a gente pode pensar que nesses dois contextos que eu mencionei, só para exemplificar, a República e o Górgias, mas também em alguns outros, como não se trata de um texto inteiro que é apologético, como no caso da apologia de Sócrates, como não se trata de uma defesa estrito-senso num tribunal diante de uma acusação, mas se trata de acusações que são mobilizadas ao longo de uma conversa que tem vários outros assuntos, nesses casos os recursos apologéticos ou as estratégias ou táticas apologéticas como a gente vinha dizendo são mais variados, mas eles não deixam de estar inseridos numa finalidade de defender a filosofia de uma acusação grave. Então, parece haver subjacente a esses momentos e talvez a vários outros. Era justamente isso que eu estava, que eu vinha investigando, foi uma investigação que ficou parada um pouquinho na metade, que não foi até o final, mas eu já tinha levantado diversos outros contextos. Então, acho que a gente pode pensar que, se não, talvez não na obra platônica inteira, claro, não tenho nenhum tipo de pretensão de totalidade, mas em não poucos contextos parece que corre nas entrelinhas de certos diálogos platônicos uma espécie de diagom, uma espécie de disputa de vozes a serem ouvidas num cenário da polis em que a filosofia é constantemente acusada e se vê constantemente na necessidade de se autodefender. Ainda falando de Platão, Luísa, é conhecida a famigerada crítica aos poetas presentes na República. No entanto, também são notáveis as referências a Homero e Exíldo, além de tragediógrafos como Sófocles ou comediógrafos como Aristófanes em seus diálogos. De qual modo a filosofia platônica e gêneros literários como a tragédia e a comédia estão relacionados? Obrigada, Beatriz, por essa pergunta. também é, claro, um tema no qual eu me interesso bastante e também é uma resposta muito vasta, mas eu queria começar citando um livro que me influenciou bastante. São várias coisas, vários trabalhos me influenciaram bastante, eu poderia citar vários, mas eu vou citar só um para não me enrolar, mas também porque foi uma espécie de divisor de águas quando eu estava fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado que foi o livro chamado Gêneros em Diálogos da André Wilson Nightingale. Muitas pessoas aqui no Brasil trabalham com esse livro e fizeram trabalhos notáveis com esse mesmo tema, artigos, teses de doutorado, enfim, como eu disse eu não quero começar a citar porque eu vou ser injusta se eu falar um ou dois nomes eu vou esquecer do terceiro e do quarto. Mas eu queria mencionar esse livro porque foi quando eu entendi, apesar de que vários professores e professores já tinham falado disso para mim antes, mas foi um momento de um clique para mim na minha pesquisa porque foi quando eu percebi o grau e a extensão da presença desses outros gêneros literários na obra platônica. Eu me lembro que na época em que eu estava fazendo essa pesquisa, eu acho que foi de 2009 para 2010, se falava muito no local onde eu estava e entre as pessoas com quem eu estava trabalhando da intertextualidade. Então, como que os gêneros literários dentro dessa tradição grega, por mais que eles sejam distintos uns dos outros e pertençam a linhagens razoavelmente separadas, ou seja, você tem lá as gerações de tragediógrafos, então eles vão conversar entre si, digamos assim, retomar assuntos, temas, personagens, etc., das gerações anteriores, então você tem certas linhagens que podem ser até certo ponto separadas, uma vez que as próprias competições eram separadas, então claro que faz sentido você pensar que tragediógrafos remetem predominantemente a tragediógrafos e comediógrafos remetem predominantemente a comediógrafos e assim dentro da tradição iâmbica, por exemplo, e da épica e assim por diante, apesar disso, você também pode verificar e acho que é verdadeiro dizer que intergenericamente os textos também conversam, porque é claro, por mais que competições sejam separadas e haja linhagens, há uma cultura literária sendo desenvolvida quer oralmente, quer por escrito, dependendo de qual época, etc., mas enfim, há uma cultura literária sendo desenvolvida ao longo de gerações que escreve na mesma língua, que conversa, que aborda muitas vezes assuntos, os mesmos assuntos ou assuntos similares e que também passeia intergenericamente, então você tem, acho que o exemplo que me vem à cabeça por ser um exemplo muito forte é da conversa e da intertextualidade que se dá entre as obras de Aristófanes e de Eurípides, que são um comediógrafo e um tragediógrafo, então em princípio eles estão lá separados, um não compete com o outro, porque que um vai usar recursos do outro, dar espetadelas no outro como Aristófanes faz e assim por diante, e no entanto isso acontece muito vastamente a ponto que existe um, tem um fragmento que traz um neologismo, fragmento antigo que traz um neologismo que é um verbo chamado Aristofan, é até difícil falar, Aristofaneuripidesar, ou seja, falar com uma linguagem que tanto remete a Aristófanes quanto remete a Eurípides, né, existiu um agon, existiu uma competição muito forte entre esses dois autores e esses dois autores surpreendentemente se influenciaram mutuamente e isso também tem uma literatura muito vasta explorando esse aspecto a respeito disso, isso é bastante bem estabelecido. Então esse é apenas um exemplo, mas haveria diversos outros possíveis. Então é muito interessante notar como que os vários gêneros literários, por mais que cada um deles, cada linhagem, tenha o seu tipo de código, o seu tipo de linguajar, a sua métrica, os seus procedimentos e assim por diante, eles também se influenciam mutuamente, eles também remetem uns aos outros, eles também se citam mutuamente, né, a prática da citação é uma prática difícil de a gente detectar, porque não tem as aspas, né, mas ela é muito abundante no mundo grego, a gente sabe disso, então os vários gêneros literários, como eu estava dizendo, se influenciam mutuamente, se citam mutuamente e remetem uns aos outros mutuamente. E aí é interessante pensar em Platão como alguém profundamente inserido nessa dinâmica, então alguém que escreve dentro de uma linhagem filosófica, a gente pode dizer, mas que não abre mão de uma escrita muito literária, posso ser um pouco anacrônica nessa minha afirmação, né, porque a própria categoria de literatura é um pouco abstrata nesse universo, mas eu acho que a maneira mais curta da gente dizer, né, não abre mão de uma escrita altamente literária, e literária significa que incorpora talvez todos os gêneros literários gregos pré-platônicos, acho que eu já li, né, comentadores falando da presença de gêneros literários pré-platônicos nos diálogos platônicos para tudo que é gosto, de tudo que é tipo, acho que a gente encontra, se não tudo, praticamente tudo ali dentro, né, aliás, é interessante lembrar que o Nietzsche já disse isso, já detectou isso, só que de uma maneira muito malevolente, né, no Nascimento da Tragédia, ele fala mal de Platão dizendo que os diálogos platônicos são uma espécie de barquinho, assim, uma jangada onde os gêneros literários já moribundos, né, já quase assassinados, encontram um lugarzinho para permanecer, assim, obviamente que ele está falando, ele está falando, ele está criticando, ele está criticando Platão por isso, porque ele está entendendo ali que a filosofia a partir de Sócrates de alguma maneira mata, né, que a poesia mata os gêneros literários ou a maioria deles a partir de um gesto de competição, de sufocamento, de apagamento, etc., então é uma crítica, mas é uma crítica que reconhece a presença de todos esses gêneros literários poéticos no próprio Corpus Platônico, né, então é interessante pensar a partir desse ponto, enfim, utilizar a Nietzsche como um ponto de partida para isso, mas claro que, enfim, nas últimas décadas muita gente tem feito esse tipo de estudo de uma maneira totalmente diferente, e então acho que é inegável que a filosofia, que pelo menos literariamente falando, o Corpus Platônico se relaciona com esses gêneros literários de uma maneira muito forte, que, mais do que isso, ele dá lugar para esses gêneros literários, né, na pergunta vocês citaram a tragédia e a comédia, eu acho que são realmente dois dos mais presentes, talvez, e agora, isso não é tudo, né, porque a pergunta foi de qual modo, né, como que isso acontece, então isso acontece de alguma maneira com uma competição, sim, claro, né, vocês começaram a pergunta justamente mencionando a famigerada crítica aos poetas, né, que a gente encontra na República, então existe, isso também é extensamente comentado, existe um agon entre Platão e Homero, por exemplo, entre Platão e os tragediógrafos, entre Platão e Aristófanes, me parece que existe também, né, foi um tema de que eu tratei mais nas minhas pesquisas mais recentes, inclusive, mas então tem, o agon tem a disputa, e a disputa não deixa de ser um tipo de relação, mas tem também a acolhida no sentido de que o diálogo platônico, assim como, né, a gente estava falando alguns minutos atrás de como ele faz uso de táticas apologéticas, ele também faz uso de alguns recursos que são identificados, ou que já haviam sido explorados por tragediógrafos e por comediógrafos, né, por comediógrafos me parece claríssimo, mais até do que por tragediógrafos, eu confesso para vocês, mas talvez seja porque eu estudei mais isso, né, e então não se trata apenas de competir, mas se trata de competir com, utilizando-se das armas, adversário ou oponente, com quem você está competindo, porque não é oponente no sentido de que eu preciso destruir o meu adversário, mas é oponente no sentido de que eu estou, eu posso pegar aquilo que há de interessante para mim, né, no que ele faz, no que o meu oponente faz, e como que desviar isso que eu identifiquei como sendo interessante para as minhas próprias finalidades, então é claro que a gente tem que partir do pressuposto de que quando a gente fala de uma competição, né, entre Platão e Numero, entre Platão e Aristóteles, a gente não está falando de uma competição estrito-senso, né, a filosofia platônica aparentemente nunca serviu para, não me parece que isso estivesse no horizonte, né, servir para realmente competir com num sentido direto, mas a gente está falando muito mais de um lugar pedagógico, de um lugar de, que, de uma, desculpem, de uma fala, de um discurso que deve ser ouvido pelo cidadão, né, então acho que a pergunta quando a gente fala em competição, a gente está pensando muito mais numa pergunta que é colocada e recolocada incessantemente, que é quem que o cidadão deve ouvir, né, que tipo de fala, que tipo de discurso que o cidadão deve ouvir, o que que é melhor para formar, para a formação de um cidadão para a polis, para o bem coletivo e etc. Então, eu acho que a disputa se dá muito mais nesse âmbito dessa pergunta de fundo, tá, só para não me, não ser mal interpretada aqui, que eu estou fazendo esse esclarecimento, mas então, é, dada essa, essa, dado esse pressuposto de que a competição se dá num outro nível, né, se dá num nível pedagógico, se dá num nível ético, se dá num nível político, me parece que o próprio material filosófico no sentido forte, assim, né, ontológico, se você quiser, lógico, epistemológico da filosofia platônica, ele não, não está totalmente descolado dessa disputa, dessa disputa pela voz que vai ser ouvida dentro da polis. Então, nesse sentido, é que a filosofia platônica se relaciona muito fortemente com esses outros gêneros literários, especialmente aqueles que foram mais influentes, né, na polis ateniense, em particular. Perfeito, Luísa! Pensando agora em outro importante pensador da antiguidade, Aristóteles. Em um artigo recente, você faz uma análise da estratégia argumentativa do tratado aristotélico da interpretação à luz da retórica. Pode falar um pouco sobre os recursos retóricos dos quais Aristóteles faz uso na maneira como elabora os seus argumentos, especialmente na obra que você analisou? Sim, claro. Super obrigada por essa pergunta, né, que mostra um cuidado mesmo com o que a gente veio fazendo recentemente. Eu acho que Aristóteles é um autor muito mais difícil de trabalhar nesse sentido em particular, porque a obra dele que nos sobrou estilisticamente falando é muito distinta da de Platão e é muito mais difícil identificar possíveis recursos retóricos, né, não é o tipo de coisa que eu costumo fazer quando eu vou estudar Aristóteles, de jeito nenhum, na maior parte das vezes não, mas ocorreu justamente que me debruçando sobre o capítulo 9 da interpretação e acho que um pouco porque eu já estou viciada em ler possíveis vínculos entre o que está sendo dito e o modo de dizer, né, então eu já tenho um pouco esse vício de olhar para identificar o modo como o autor escolhe tratar determinado tema cada vez, é claro, gente, que nem sempre isso rende muitos frutos, tá, não acho que seja obrigatório que a pessoa use essa metodologia nem nada disso, acho que os textos são muito variados e tem momentos em que é possível fazer isso e que tem outros em que fazer isso não vai trazer grandes acréscimos para a leitura do texto, então, mas eu tenho um pouco esse hábito, esse vício como eu ia dizendo e justamente para mim na maior parte das vezes em Aristóteles não faz muita diferença mas ocorreu que eu fui olhar com uma lupa para o capítulo 9 da interpretação justamente por causa das dificuldades que ele traz dentro do tratado como um todo porque eu estava trabalhando em conjunto com outras pessoas a respeito disso pessoas que são muito mais habilitadas para falar desse texto do que eu que entendem muito mais de Aristóteles em geral e desse texto em particular do que eu e eu fui aprender muito com essas pessoas muitas delas inclusive estão lá no como que se chama isso no dossiê organizado pelo Marcos Engano na revista dossiê sobre da interpretação então eu aprendi muito com essas pessoas e com os textos delas mas o que me chamou atenção quando eu dediquei um semestre de pós-graduação à leitura da interpretação foi justamente que o capítulo 9 bom ele é um dos que mais trazem problemas trazem polêmicas interpretativas ele me parece ser um dos mais interessantes mas o que me chamou atenção foi justamente como que nesse capítulo o estilo ou o tom aristotérico parece mudar um pouco pelo menos um pouco e eu comecei a tentar investigar qual era essa mudança de tom exatamente e se essa mudança de tom poderia ter alguma coisa a ver com o tema que estava sendo tratado ali que é um tema ímpar e existem algumas afirmações nesse capítulo que estão completamente ausentes do restante da obra porque não teriam lugar no restante da obra porque elas têm justamente um outro uma outra coloração estilística então eu comecei a investigar isso e eu achei que não vou chegar a dizer que prestar uma atenção para o estilo do capítulo 9 da interpretação muda a interpretação geral do capítulo não é isso não me parece que seja esse o caso pode mudar um pouquinho a maneira como a gente aborda a colocação a própria colocação do problema por Aristóteles o que está sendo discutido ali é se a gente pode estimar que as sentenças que afirmam alguma coisa a respeito do futuro tem um valor de verdade então o que acontece a gente está ali estudando como que e quais sentenças tem um valor de verdade como que elas podem ser verdadeiras ou falsas e de repente a gente se depara com essa pergunta mas e quando eu afirmo alguma coisa sobre um evento no futuro ou seja um evento que ainda não aconteceu e aí é um pouco rocambolesca a maneira como Aristóteles vai abordar essa questão e por isso que ela deixa certas dúvidas no ar e ela levanta certas polêmicas então ele vai fazer em determinado momento uma redução ao absurdo que é alguma coisa que faz parte das táticas argumentativas de Aristóteles o tempo inteiro um tipo de argumentação lógica bem estabelecida só que ele não avisa digamos assim ele não deixa claro para o leitor que ele vai fazer isso então o que acontece é que ele utiliza uma premissa que ele próprio havia acabado de estabelecer logo antes nos capítulos anteriores do seu tratado ele parte dessa premissa e ele faz ele mostra como que essa premissa leva ao absurdo então isso é uma coisa muito estranha como assim a gente tinha acabado de estabelecer isso aqui como algo com que a gente pode contar algo verdadeiro e de repente a gente chega a uma situação absurda a partir de uma conclusão sã que havia sido retirada dos capítulos anteriores me parece que isso é nada mais nada menos do que a redução ao absurdo de uma certa leitura dessa conclusão a que ele havia chegado ou seja que ele está de alguma maneira nos alertando para como não se deve ler essa conclusão ou como não se deve desenvolver essa premissa para que a gente evite chegar numa posição que a gente pode resumir como determinista como que concluiria que a partir do fato de que certas sentenças são verdadeiras ou se eu afirmar que amanhã vai haver uma batalha naval então vai haver uma batalha naval então o futuro já está pré-determinado então a gente pode dizer que isso seria uma posição determinista digamos assim quer dizer as coisas que vão acontecer já estão também previamente determinadas eventualmente a gente que não sabe mas elas já estão pré-estabelecidas então a gente pode dizer isso claro que há nuances dentro dessa desse grande rótulo que eu estou propondo aqui que é o determinismo a posição determinista há nuances há tipos distintos de posição determinista mas me parece que Aristóteles não compactua com nenhuma delas então eu acho que ele está aí dando argumentos contra o determinismo de uma maneira geral independentemente dessas nuances internas ao determinismo então a gente pode usar esse rótulo de uma maneira meio ampla meio abrangente mesmo que um pouco frouxa para dizer que esse absurdo a que Aristóteles vai chegar nos alerta contra uma certa leitura da sua própria premissa então ele de alguma maneira tem que fazer uma palavra que eu queria dizer me escapou agora mas enfim eu vou repetir fazer um alerta contra uma certa leitura dessa conclusão a que ele havia chegado antes para poder seguir adiante ou seja para poder nos para poder evitar que o seu leitor pense que ele está indo por esse caminho do determinismo acho que isso a gente pode dizer de uma maneira geral muito básica claro que há milhões de outros problemas internos mas como um movimento amplo do capítulo então o interessante é que para fazer isso ele faz ele faz uma espécie de de simulação digamos assim ele simula adotar a posição do seu oponente para depois fazer o alerta então foi isso que eu entendi como sendo uma certa mudança de tom como uma certa mudança estilística dentro do próprio tratado da interpretação e o que caracteriza esse capítulo 9 o que faz desse capítulo 9 um texto especial e que foi muito mais discutido e em torno do qual houve muito mais polêmica do que em torno dos outros capítulos do próprio tratado então me parece que nesse caso conta um pouquinho a o estilo que Aristóteles adota e o que eu estou propondo entender como uma estratégia retórica também adotada por ele que não está presente como eu disse nos outros capítulos do tratado e que não é necessariamente frequente em Aristóteles mas também não é um rapax não é a única vez que ele utiliza mas me parece que aqui no capítulo 9 a gente pode detectar uma espécie de estratégia que consiste em o autor adotar a posição do seu oponente sem avisar que está fazendo isso para só depois refutá-la então acho que foi mais ou menos isso que eu quis acompanhar é claro que o artigo a que vocês se referem é bastante detalhado e vai fazendo uma leitura mais passo a passo eu confesso a vocês que eu nem saberia retomar essa leitura passo a passo de cabeça porque já faz um tempo que eu trabalhei com isso e eu não continuei trabalhando foi um trabalho bem pontual assim que tinha princípio, meio e fim e eu não saberia agora me lembrar detalhadamente desse passo a passo de todos os argumentos que eu utilizei mas eu acho que grosso modo foi mais ou menos isso que eu tentei fazer assim que foi de modo algum e contra as interpretações ou propor uma interpretação diferente original não foi nada disso foi só entender em que medida que essa estratégia retórica contribuiu para a confusão em torno desse texto na poética Aristóteles trata dos poetas e filósofos de maneira distinta traçando também certo paralelismo os poetas são caracterizados como os mais miméticos entre os homens enquanto os filósofos são os que mais tem prazer com o aprendizado todavia o ser humano tomado na análise aristotélica como o mais mimético dentre os animais miméticos tem o seu mimetismo necessariamente ligado ao aprendizado Luísa a partir da filosofia aristotélica como podemos compreender melhor as funções da ástasis e do logos na filosofia e na literatura Gente, obrigada também por essa pergunta pergunta bastante vasta bastante interessante eu acho muito legal esse ponto inicial que vocês ressaltaram que é esse paralelismo entre o tratamento dos poetas e dos filósofos porque se a gente pensar se a gente juntar um pouquinho a poética com a abertura da metafísica todos os seres humanos tem uma inclinação uma tendência ou almejam naturalmente ou por natureza conhecer e toda a importância que o aprendizado tem também no capítulo 4 da poética em particular a gente vai vai poder concluir que para Aristóteles tem uma espécie de solo comum humano que é um prazer pelo aprendizado pela aquisição de conhecimento mas também uma espécie de grupo especial dentro desse solo comum humano que são os filósofos que são aqueles que ele diz textualmente isso na poética os que mais amam aprender os que mais tem prazer com o aprendizado e o conhecimento então todos tem mas esses tem mais do que os outros então existe um paralelismo entre isso e o que ele diz também dos poetas porque ele afirma também textualmente no capítulo 4 da poética que o ser humano é o mais mimético dentre os animais miméticos como vocês mencionaram na pergunta e depois vai atribuir um certo mimetismo não sei se especial ou mais forte pelo menos um mais alto grau de mimetismo aquelas pessoas que se dedicam às artes miméticas pelo menos mas claro que aí ele tem visto os poetas em particular porque se trata da poética então é interessante fazer essa comparação eu penso sempre num desenho um pouco piramidal como se ele estivesse dizendo olha essa aqui é a pirâmide do aprendizado todos os seres humanos estão aqui dentro mas tem uns que estão ali no topo e da mesma maneira essa aqui é uma espécie de pirâmide mimética todos os seres humanos são especialmente miméticos mas a gente tem ali os poetas talvez também os pintores enfim todos os que se dedicam às artes miméticas isso não é tão claro mas acho que possivelmente sim numa espécie de topo dessa pirâmide a questão da poesia que ela associa isso tudo eu estou falando me baseando no capítulo 4 da poética ela associa uma um pendor forte para o mimetismo com um pendor forte para a musicalidade e aí a gente tem juntando essas duas tendências digamos assim a gente tem uma espécie de caracterização geral do engenho natural do poeta segundo a visão aristotélica agora justamente esse ponto de que a mimesis tem uma relação muito forte com o aprendizado esse ponto é que bagunça um pouco o nosso coreto porque senão a gente poderia falar de um paralelismo ou seja duas retas paralelas que não se cruzam mas não é esse o caso justamente porque o cruzamento é muito explícito e ele também aparece nesse capítulo 4 da poética que é um capítulo curtinho mas muito fecundo ele é muito conciso ele diz muita coisa em poucas linhas aliás Aristóteles costuma ser muito assim e ele traz muito material para reflexão e para cruzar com outros textos aristotélicos e é justamente nesse próprio capítulo que essas duas retas a gente percebe que essas duas retas não são paralelas elas são perpendiculares porque o mimetismo humano está associado ao aprendizado é um pouco difícil entender de que maneira Aristóteles entende essa associação as alternativas de compreensão e de interpretação são múltiplas muitas delas todas elas muito interessantes mas o fato é que Aristóteles associa ele fala que os primeiros aprendizados se fazem por imitação por mimesis por mimetização se a gente não quiser usar essa tradução um pouquinho redutora que é a imitação então é claro a gente não consegue entender muito bem não está totalmente claro no texto se quando ele quando ele se refere aos primeiros aprendizados ele está falando os primeiros aprendizados da vida humana da infância ou se ele está falando dos primeiros aprendizados em toda matéria em toda área em todo campo do saber não dá para entender assim a gente não tem a resposta final para isso explícita textualmente mas o fato é que ele vincula aprendizado em mimesis de uma maneira muito forte é um elo muito forte que ele faz entre essas duas coisas e não só como também a gente pode lembrar do capítulo 9 da interpretação desculpem eu estava falando da interpretação na resposta anterior capítulo 9 da poética que também é muito famoso e muito trabalhado que é aquele célebre aquela célebre comparação entre história poesia história e poesia a comparação entre história e poesia mas em que a filosofia entra aí para adjetivar a poesia porque eu estou falando assim porque o que Aristóteles diz ali também textualmente é que a poesia é em primeiro lugar é superior à história porque ela diz o que poderia acontecer e não o que aconteceu e ao dizer o que poderia acontecer e não o que aconteceu ela consegue ser mais universal do que a história ou seja a história se prende a fatos particulares parênteses óbvio que a gente tem que ter em mente que a concepção aristotélica de história é um pouco distinta da nossa o que a gente tem de história ali naquela época é distinto e enfim a própria palavra historia é uma palavra com sentidos mais amplos do que apenas o relato histórico o que a gente entende hoje por história mas saindo agora dos parênteses mesmo guardados as devidas proporções é uma afirmação muito forte que ele faz né e então a gente tem que a poesia atinge o universal e a história está mais presa ao particular e ao afirmar isso Aristóteles diz que a poesia é mais filosófica do que a história né então não é que a filosofia exatamente entre como uma disciplina né ele não está falando de três gêneros de de literatura de escrita de pensamento mas ele está falando de dois de poesia e de história mas entra filosofia e quase que fazendo um tripé mais do lado da poesia do que da história porque a poesia é mais filosófica claro que esse adjetivo isso é bem óbvio não é bem evidente no texto ele vem valorizar a poesia em detrimento da história então é interessante a gente estava falando aqui há alguns minutos atrás das críticas que Platão faz à poesia né e também da incorporação forte que Platão faz da poesia e a gente pode pensar que Aristóteles isso também é um lugar comum dos estudos claro mas acho que é um lugar comum que vale a pena repetir né Aristóteles textualmente falando revaloriza a poesia digamos assim se comparado a certos contextos platônicos e no entanto esses recursos poéticos que a gente identifica tão bem em Platão a gente não identifica em Aristóteles né pelo menos não na literatura aristotélica que foi conservada esses escritos ditos esotéricos né ditos internos de aula anotações enfim mas o fato é que a gente não detecta então isso também constrói um paradoxo interessante como eu estava falando a gente não detecta a presença da poesia em termos de recursos estilísticos tão fortemente na escrita Aristotélica quanto na escrita platônica por mais que isso seja por razões de ordem de conservação é o fato no que a gente tem hoje né de cada um dos dois autores mas a gente encontra essa valorização filosófica muito forte da poesia em Aristóteles e então voltando para o que eu estava chamando de esse tratamento perpendicular né como que o mimetismo e o aprendizado se cruzam né porque a gente poderia pensar são duas searas distintas uma coisa está do lado da poesia e outra coisa está do lado da filosofia predominantemente e elas são tratadas até às vezes em analogia mas elas não se cruzam só que não é esse o caso o fato é que em Aristóteles essas duas coisas se cruzam nesse capítulo 4 porque o aprendizado se dá por via também por via da mimetização não apenas claro mas também ou seja é um componente do aprendizado e porque como eu estava dizendo o adjetivo filosófico é explicitamente atribuído a poesia no capítulo 9 no momento e no contexto em que ele vai comparar a poesia com a história mas então isso complica um pouco as coisas de partida se a gente ficar só dentro da poética mas se a gente sair da poética e a pergunta que vocês me fizeram acho que ela tem um caráter bem amplo a pergunta só para lembrar foi como que a gente pode compreender as funções da ástese e do logos na filosofia e na literatura a partir de Aristóteles então é interessante pensar que já na poética há esse entrecruzamento entre mimeses e aprendizado ou seja a gente não pode se contentar com uma organização simples ou simplista que seria a poesia faz uso de recursos estéticos ou seja ela é sonora ela fala com os nossos sentidos e ela se dirige aos nossos sentidos enquanto que a filosofia vai se dirigir ao logos vai se dirigir ao entendimento alguma coisa assim uma separação estrita desse tipo ou seja não há não é possível fazer uma separação desse tipo de acordo com a poética e me parece que tampouco de acordo com outros textos aristotélicos especialmente se a gente pensar que na própria caracterização aristotélica da constituição do conhecimento na metafísica no início da metafísica a gente parte da ástese então é interessante que inclusive a tradição muitas vezes descreve Aristóteles assim como um filósofo que além de voltar a valorizar a poesia volta a valorizar os sentidos um certo empirismo até e a a base sensorial como o pilar primeiro mais simples claro mas primeiro sobre o qual vão se acrescentando as outras camadas que chegam até a construção de um conhecimento sólido em muitos casos em muitos casos acho que é importante dizer então o fato de que a ástese é um componente também do conhecimento assim como a mimesis é um componente do aprendizado então essa separação entre a filosofia e a poesia ela é ela existe ela não é rompida ela não é dissolvida e eu acho que aí é importante a gente voltar a falar até do próprio estilo né mas ela se torna menos menos estanque talvez acho que ela se torna menos estanque porque há uma série de elementos que são comuns aos dois campos ao campo poético e ao campo filosófico para finalizar poderia falar para a gente sobre o seu atual projeto a respeito de inteligentes ancestrais e como valores civilizatórios básicos de sabedoria ancestral grega iorubá podem ser pensados a partir de linguagens inclusivas eu só queria fazer um pequeno reparo né esse projeto sobre inteligências ancestrais não é meu nem de longe assim mesmo eu fui convidada para integrar um grande polo de pesquisadores estudantes desde desde bibic até doutorado mas é um projeto que nasce na UFRJ no IFIX no programa de pós-graduação em filosofia no PPGF a partir de um trabalho do professor Fernando Santoro com muitas outras pessoas também não vou começar a falar porque senão eu vou fazer injustiça com as que eu não mencionar então a lista seria muito extensa mas eu menciono o professor Fernando Santoro porque ele foi o é o coordenador geral do projeto então é mais fácil e porque foi quem me convidou a integrar esse projeto e eu topei integrar o projeto porque eu acho que é um projeto muito importante né então eu continuo atuando no ramo de sabedoria grega por uma questão de formação e de capacidade mas eu tenho muito interesse nesse outro ramo e procuro participar ouvir ler mas seria incapaz de por exemplo lecionar ou escrever sobre alguma coisa que fizesse parte dessa dessa linhagem epistêmica mas uma coisa que eu acho muito interessante assim que eu tenho experimentado às vezes nas aulas de Platão mesmo ou de outros autores gregos é que algumas alguns elementos da experiência de tradição yorubá que permanecem na cultura brasileira e que mesmo quem como eu não frequenta não conhece não faz parte não está inserido nessa tradição mas tem oportunidade de conhecer porque conhece alguém que faz porque ouve falar porque lê porque ouve eu acho eu acho que todo mundo que faz parte dessa cultura brasileira conhece pelo menos um pouquinho nem que seja de ouvir falar e só esse pouquinho de ouvir falar já nos ajuda eu acho eu estou começando a ficar convicta disso porque eu tenho tido essa experiência de uma maneira muito concreta já nos ajuda a entender algumas coisas da tradição grega isso é muito interessante mas em que sentido no sentido bem específico mas não nada desimportante nada irrelevante que é no sentido do politeísmo eu estou agora como eu mencionei no começo dando esse curso em conjunto com a professora Carolina Araújo um curso que está me dando um prazer enorme e é um curso no qual a gente está lendo as leis de Platão que é um texto muito difícil que eu sempre achei muito chato que eu jamais teria coragem de encarar sem a companhia da professora Carolina mas é um texto em que muitos autores vão detectar um certo conservadorismo da parte de Platão ou pelo menos desse personagem do ateniense estrangeiro ateniense que seria que faz o papel que normalmente é de Sócrates aquele que fala mais aquele que conduz a conversa para um lado e para o outro e então muitas vezes fala-se de um certo conservadorismo mas o fato é que a religião tem um papel muito importante nesse diálogo e a religião é tradicional grega ele vai mencionar aqueles deuses do panteão não acontece como talvez em outros diálogos platônicos em que o divino tem um caráter menos nomeado e às vezes até mais filosófico que obedece a certos preceitos filosóficos a certos pontos de partida filosóficos nas leis parece que a tradição a cultura religiosa tradicional é muito mais bem aceita passa por muito menos críticas ou críticas muito menos pelo menos pelo menos na maior parte do texto muito menos destrutivas digamos assim eu estou pensando agora em comparação por exemplo com com aquele os livros dois e três ali da república quando há uma espécie de quase que reforma religiosa sendo proposta ali né de caráter um pouco similar a um autor como Xenófones por exemplo nas leis isso não acontece tanto ou não de maneira tão forte e portanto a gente tem a presença de um politeísmo bem bem arraigado bem arraigado né ele vai permear as práticas políticas nessa cidade que está sendo imaginada que vai ser fundada né na ficção do diálogo vai ser fundada daqui a pouco então essas práticas as politeístas permeiam a polis os cultos os ritos permeiam uma série de elementos políticos e para entender como que são esses ritos esses cultos como que se caracteriza esse politeísmo que está presente que é aceito ali eu acho que muitas vezes fazer recurso a nossa tradição ou a tradição yorubá que continua viva no Brasil nas religiões de matrizes africanas ajuda ajuda muito ajuda muito mesmo a gente entender que tipo de coletividade que caracteriza essas práticas o que que é uma oferenda o que que é o que que são certos cultos o que que são certos ritos como que isso se associa aos cantos corais a música e a dança claro não estou dizendo que são similares que são idênticos longe de mim falar isso né eu nem teria capacidade de dizer em que sentido que é concreto que eles se aproximam em que muitos sentidos concretos eles certamente se distanciam se diferenciam muito mas eu estou dizendo só que é uma porta de entrada que nos ajuda porque é uma certa experiência concreta que a gente tem mesmo que seja apenas de ver de longe de admirar de contemplar ou de ouvir falar mas é uma certa vivência concreta da qual a gente se aproxima mais mesmo que a gente não esteja inserido nesses meios se a gente tiver eu acho que mais ainda eu gostaria até um dia de conversar com alguém que tenha propriedade para falar sobre esse assunto para entender melhor acho que é um fica aí como um projeto para o futuro e que esse projeto do professor coordenado pelo professor Fernando Santoro inteligências ancestrais em conjunto com pessoas muito importantes lá do laboratório dele que são que estão fazendo pós-doc já ou que ou que estão fazendo doutorado ou que já defenderam o seu mestrado ou que estão em até em iniciação científica ou fazendo um trabalho de conclusão de curso por exemplo tem muitas pessoas que trabalham nesse ramo e que enfim eu poderia sei lá fazer um pouco o que vocês estão fazendo aqui comigo fazer com essas pessoas fazer uma entrevista entender melhor quais são os pontos os possíveis pontos de contato e por que a gente tem essa impressão tão forte de que essa experiência nos ajuda a entender um pouquinho desse politeísmo grego sabe e aí eu acho que é um ponto legal de a gente valorizar né pensando nos estudos clássicos no Brasil por exemplo porque em geral os estudos clássicos feitos no hemisfério norte eles claro né tem uma tradição muito forte de estudos clássicos tem instituições fortíssimas etc não estou de jeito nenhum negando isso mas é talvez esse ponto fique um pouco mais abstrato para eles por falar por distanciamento de qualquer coisa que se assemelhe minimamente a uma vivência politeísta né então a gente pode pensar um pouquinho nesse aspecto portanto esse projeto o fato de estar integrando esse projeto eu acho que eu integro até muito de longe muito pouco muito menos do que eu gostaria tá queria deixar isso claro eu não estou de modo não sou de modo algum né uma pessoa autorizada a falar desse projeto a fundo mas ele me permite e acho que vai me permitir a partir de agora cada vez mais fazer algumas pontes importantes nesse sentido que eu tentei descrever rapidamente agora bom então nós agradecemos a professora Luisa pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos e claro continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM e brevemente até a próxima